E é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui o canal FUT FIFA estamos aqui pessoal no FIFA 22 aqui no Ultimate Team já pensa aí gente deixa o like se inscreve aí também para fortalecer o canal e vamos aqui no desafio de montagem de elenco logo aqui abaixo né vamos lá então vamos aqui na aba FUTs né que é o desafio que tá tendo aqui no momento e vamos pessoal diretamente aqui nesse DMA que foi lançado hoje dia 3 de agosto né mostrar aqui para vocês é o dia de voltação FUT lembrando que você fazer esse DMA pessoal você vai ganhar uma cartinha de troca do SOP 2 né e vai ganhar um pacote ouro Prime aí de jogadores tá bem tranquilo para fazer lembrando que a partir do dia 12 desse mesmo aí né de agosto você vai poder trocar essas cartinhas de token é por o cartas ou se não por pacotes aí tá então vou lá no site FUT BIM ver quanto custa e como que o pessoal fez depois eu mostro aqui como que eu fiz tá então voltando aqui pessoal lembrando aí custa mais ou menos aí de 8 a 9 cair pela Playstation Xbox também essa faixa de preço e 9 até 10 aí para PC tá mais ou menos preço aí lembrando tem dois dias para fazer esse DMA ele não é repetido tá e hoje o dia que a gente tá fazendo dia 3 de agosto aí tá lembrando dois dias então vamos ver quanto custa nessa brincadeira para montar como entrar aqui no site FUT BIM ver como é que o pessoal deixou feita bem tranquilo não pede quase nada aí tá bem tranquilo fazer essa que eu tive que o pessoal está enviando tá isso é que eu tive você pode copiar dessa forma ou fazer de uma forma diferente pessoal tá utilizando a maioria que é espanhol né e portugueses lembrando em que a classificação é bem baixa né apenas 45 você deixando algumas peças aí de mesma nacionalidade ou mesma ou mesma liga já da química ilegal não precisa deixar todos dessa forma e jogadores raro pelo menos três o pessoal tá usando aqui o Imbaba Morales e o Aitor espanhol aí como cartas raras aí tá os demais ouro comum aqui tá então é isso vou mostrar lá como que eu deixei feito né vamos dar uma olhada pessoal e são jogadores que a gente está enviando então você vê que a maioria não tem muita química mas deu ali pelo menos 57 devido eu ter deixado alguns jogadores da mesma liga e aí acabou dando essa química e mesmo nacionalidade aqui tá aqui então não precisa muito tá pessoal então é isso vamos ver que eu estou enviando aqui a gente tem vendo um estresse extra coxa né que o joga goleiro aí da Albânia de lateral direita a gente tá enviando mas Raui que é de Marrocos também enviando aí uma cela em brasileiro zagueiro aí cartinha ouro comum estamos enviando aí também um Caleta K Caleta K nome diferente né Croácia da Croácia aí né estamos enviando aí na lateral direito o bole que é o jogador aí zagueiro costa de mafim do mafim né zagueiro estamos vendo no meio campo aqui o Vanak aí que é da Bélgica aí meio campista estamos vendo aí também o o Praet que é da Bélgica também né mesma nacionalidade aí espanhol a gente tem enviando o Denis Soares é ponta direita aí usou Pérez da Espanha estamos vendo no atacante aí o Wilson da Inglaterra né estamos enviando aí o Carlons da Suécia é isso aí esse é o time que a gente tá enviando você pode copiar aqui dessa forma você vê que não precisa seguir muito a química aí algumas ou outra carta mesmo a nossa unidade ou mesma liga né já dá tanto que o meu ali deu 57 né entrosamento deu classificação geral 78 lembrando de ficar atento com os overais aqui do time né para poder dar o que tá pedindo tá pessoal então você vê que eu deixando de 75 aqui mas deixei de 79 80 né para poder 79 aqui para poder chegar o 78 ele tá pedindo beleza então vamos enviar receber a cartinha abriu PEC e vamos ver o que que você pode trocar aí a partir do dia 12 então dia da votação do FUT está completo aí concluído já deixa o like se inscreve aí nos ajuda aí pessoal a crescer aqui o canal FUT FIFO é isso aí vamos lá pegar a recompensa né e ver o que que vem então a cartinha aqui vamos guardar agora vamos lá pegar aí o pacote né antes da gente pegar o pacote vamos ver aqui se tem breve aqui para a gente ver aqui na loja né vamos dar uma olhada lembrando que é importante se abrisse todos os dias né que de repente tiver alguma coisa boa esse pacote que tem ali esse olhão ali na direita né vamos ver se é alguma coisa boa e dá para gente comprar né ver aí o baile então esse aqui não vai compensar né então a gente deixa para lá agora sim a gente vai abrir o nosso PEC aí que do desafio né isso aí vai de novo ali que sumiu o PEC não né vamos lá então pessoal PEC aí ele vai vir é pacote ouro prime de jogadores né inclui 12 jogados ouro com 6 raros e um jogador raro de 82 ou mais é garantido você vê que compensa bastante aí você montar esse DME apesar de estar bem tranquila de se montar a gente não tá muito difícil não Opa cartinha especial como a UF Champions League veio mais um lateral direito qualquer 91 de overall que a gente vai utilizar ele em outro DME devido a gente já ter essa cartinha aqui tá gente então não vamos desperdiçar né e vamos utilizar ela com certeza o DME já que é repetido né vamos ver quem vem atrás dele bastante coisa ali lembrando que é tudo negociável aqui né são todas negociáveis aí essa outra aqui gente que a gente faz manda lá para venda né que são jogadores que eu já tenho né repetido e essa aqui a gente deixa aqui monta o DME né a gente monta o DME aí e aí depois a gente utiliza ela pessoal é isso aí muito obrigado que Deus abençoe até o próximo vídeo tamo juntos